Eu não vou estar trazendo absolutamente nada de novo aqui para você, provavelmente aquilo que eu vou falar vai ser apenas um relembrar daquilo que você já sabe, mas às vezes é importante nós relembrarmos aquilo que nós aprendemos, porque a nossa tendência infelizmente, o calvinismo nos ensina isso, a doutrina calvinista nos ensina essa verdade é nos afastarmos do Senhor, então eu espero que Deus possa usar aquilo que você já sabe, reacendendo no seu coração verdades antigas para a glória do nome dele, para o bem da sua vida, para a edificação do povo do Senhor, amém queridos? Nós estaremos expondo esse tema como uma palestra, mas de qualquer forma eu gostaria que você ficasse em pé e nós vamos abrir as nossas bíblias no Evangelho de Marcos capítulo 14 versículo de número 38, Evangelho de Marcos capítulo 14 versículo de número 38, eu vou fazer essa leitura na NAA, na Nova Almeida atualizada e eu gostaria que você acompanhasse comigo esse texto precioso da palavra do Senhor nosso Deus, amém? Diz assim a palavra de Deus, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, fala o coração do teu povo, gera temor e tremor, Deus em nossas vidas, santifica o teu povo, Deus por intermédio do teu santo espírito que habita em nós, essa é a oração que apresentamos a ti com gratidão, em nome de Jesus, amém pai? Podem se assentar queridos? Na Bíblia nós vamos aprender que a salvação é tanto um ato quanto um processo, na verdade eu vou estar a partir de agora lançando algumas bases e alguns fundamentos para que a gente possa entender esse tema, eu acho que talvez alguns de nós aqui já tivemos a experiência de no início da nossa carreira cristã, nós nos depararmos com esse termo, santo, santo, o irmão é santo e olharmos para nós mesmos e chegarmos à seguinte conclusão, bem, eu não sou santo, sou santo, não, porque o conceito que se tem de santidade, quem vem de fora das fileiras evangélicas, é diferente daquilo que as escrituras nos ensinam, para muitos que não conhecem de fato e de verdade as escrituras, a santidade é perfeição, só que biblicamente falando, santidade não é perfeição, a semelhança do que acontece com a salvação, nós aprendemos que a salvação ela já aconteceu no passado, nós já somos salvos, nós já somos, nós já fomos, melhor dizendo, salvos, isso é justificação, nós estamos sendo salvos, isto é, santificação, e um dia nós seremos salvos, isto é, glorificação, a mesma coisa a gente pode falar, quer dizer, a mesma coisa, algo bem semelhante a gente pode falar sobre a santificação, a santificação é um ato e a santificação é um processo, Deus, você já é santo, no momento em que Cristo, você se encontra com Cristo, Cristo se encontra com você, há uma aliança, você se arrepende dos seus pecados, você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você imediatamente se torna um santo, se torna uma santa, isso é o que as escrituras nos ensinam, veja comigo aqui, e abra a sua bíblia se você assim o quiser, e o desejar, alguns textos da palavra de Deus que vão nos mostrar a santidade como um ato, um ato divino, como eu expliquei, como eu falei, isso na nova aliança, isso nos dias que nós vivemos, se dá porque nós tivemos um encontro com Cristo, porque nós estamos unidos com Cristo Jesus, mas desde o antigo testamento, essa verdade também é mencionada, quando o povo de Deus da antiga aliança se encontrava, ou quando se encontrou com o Senhor, entrou em aliança com o Senhor, este povo é chamado de povo santo do Senhor, individualmente e coletivamente, Israel, embora você já leu o antigo testamento, a gente se depara, por exemplo, com o livro de juízes, aqueles altos e baixos, talvez mais baixos do que altos, a gente fica assim, meu Deus, é crente mesmo? Bem, alguns não eram não, mas outros eram de fato crentes, apesar de uma vida irregular que muitos, na história bíblica, na narrativa bíblica, a gente se depara, mas vamos lá, Levítico capítulo 20, versículo 26, sejam santos, isso aqui é um chamado de Deus para o processo, não o ato, sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo, agora sim, o ato, vamos ler, se você puder, e eu os separei dos outros povos, Levítico 20 e 26, para que sejam meus, santidade então como um ato, Deus separou, trouxe para si, tornou santo, Salmo capítulo 30, versículo de número 4, também vai falar a mesma verdade, cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu nome, vocês que são seus santos porque estão aliançados com o Senhor, isso é o ato, então, independentemente do que você faça ou deixe de fazer, e aqui eu não estou dizendo que ninguém deve pecar não, misericórdia, tá, independentemente, se você está aliançado com o Senhor, você é um santo, você é uma santa, bendito seja o nome do Senhor, só que eu entendo que essa conferência é para falar sobre a santidade como um processo, como um ato pelo qual dia após dia nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o grande alvo da nossa vida, que é o Senhor Jesus, que é aquele que também, a semelhança do Pai, é o santo dos santos, é o Santíssimo, bendito seja o nome do Senhor, e aí irmãos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nós vamos ver essa outra dimensão, santidade como um ato, aquele que está aliançado com Cristo já é santo, aquele que passou pela conversão é um santo, aquele que é nova criatura, é um santo, e agora o processo, que é dia após dia, semana após semana, mês após mês, eu e você estarmos caminhando na direção de sermos cada vez mais parecidos com o nosso Redentor, bendito seja o nome dele. Levítico 27, eu falei Levítico 20 e 26, agora Levítico 27. Esse texto é bastante conhecido, o apóstolo Pedro o menciona na sua carta, fala sobre ele, diz assim, portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tessalonicenses, 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, você vai entender esta mesma verdade da santidade como um processo, Deus nos chamando para caminharmos neste processo de santificação, Paulo sendo instrumento de Deus para nos ensinar essa verdade. se você puder, vamos ler esse texto, esse texto é muito precioso, 1ª Tessalonicenses 4, 3, leiamos, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês ou a vossa santificação, que se abstenham da imoralidade sexual e por aí vai, a vontade de Deus é a santificação. Ok, isso aqui é o Beabá, eu vou caminhar um pouquinho mais nesses fundamentos para a gente poder chegar onde eu quero chegar, os meios que Deus usa para nos santificar, Deus é tão gracioso, tão maravilhoso, que de ponta a ponta, e não existe área da nossa vida, da nossa espiritualidade, que Deus não nos faça qualquer exigência, que Deus não nos dê algum mandamento, que ele também, concomitantemente, nos capacite, nos dê os meios. Deus, o Deus que diz para mim e para você, seja santo, sejam santos, é o Deus que nos oferece os meios para a nossa santificação. Então, quais são eles? Em primeiro lugar, a palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 17, eu sei que você sabe de cor, quem cresceu em escola dominical sabe esse texto de cor, quem ouve sermões bíblicos já ouviu esse texto, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o meio de sermos, o instrumento pelo qual Deus vai estar nos santificando, que o Espírito Santo vai usar, é a palavra de Deus, não tem para onde correr, por isso, irmãos, eu sou daqueles que acreditam piamente que Satanás luta com todas as forças, com todas as forças, para que o povo de Deus se distancie de duas disciplinas espirituais fundamentais, que é a leitura da palavra de Deus e a oração, a oração e a leitura das escrituras sagradas. E na nossa geração, isso tem sido ainda mais terrível, mais terrível. Irmãos, é um absurdo o quanto que mesmo nós, evangélicos, o tempo que nós gastamos com mídias sociais, o Brasil é o segundo país no mundo que mais gasta tempo com mídias sociais, com internet, e muitos de nós estamos tendo o nosso tempo roubado, nós estamos simplesmente jogando o nosso tempo fora nessas coisas, mas estamos deixando de priorizar oração e leitura da palavra, leitura da palavra e oração. Segundo, é o próprio Espírito, que na verdade é o grande santificador, segundo a Tessalonicenses 2, 13, vai falar sobre isso, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai nos falar sobre isso, é o Espírito Santo, Deus que habita em nós, que nos santifica, é Ele quem nos ajuda em graça, poder e misericórdia, a mortificarmos o velho homem, a dizermos não para as paixões carnais e a obedecermos a Ele como o nosso Senhor, como aquele que nos guia nesse tempo. E aí você agora vai se perguntar, e a oração? Onde é que entra nesse processo? Agora sim a gente vai voltar ao nosso texto, abra comigo por favor, Marcos capítulo 14, versículo 38. Agora que a gente já apresentou esse beabá da doutrina da santificação, só relembrando, santificação é um ato e é um processo. Nesse processo de santificação, eu e você somos absolutamente responsáveis, eu e você temos que envidar esforços para vivermos uma vida agradável diante de Deus, não para que Deus nos aceite, mas porque nós já somos aceitos, não para que Deus faça um pacto conosco, firme uma aliança conosco, mas porque nós já estamos aliançados com Ele, por causa do sangue do Cordeiro, bendito seja o nome do Senhor. Então Ele vai nos dar os meios, Ele nos dá a palavra, Ele nos dá do Seu Santo Espírito, Esses são os dois grandes meios, mas eu particularmente pedindo aqui venha aos pastores presentes, eu creio que há outros também, esses são os maiores, palavra e Espírito. A oração é um meio, é um instrumento para que nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus. Há uma história no Antigo Testamento sobre Moisés, que não só quando ele subiu ao monte para receber as tábuas, mas durante um período na existência dele, quando ele tinha os encontros com Deus, o que é que acontecia com o rosto dele? Você lembra? Brilhava, brilhava, radiava. Irmãos, a santidade tem muito a ver com o nosso andar com Deus, com o nosso caminhar com Deus, inclusive em oração, Inclusive em oração. O que tem visto, pastor Fábio, em termos de escândalos no meio evangélico, de um modo geral, você pode chegar e perguntar. Às vezes as pessoas até leem a palavra, às vezes as pessoas até estão frequentes aos cultos, mas elas estão ausentes em seus quartos de joelhos na presença do Senhor. Eu e você precisamos mais de uma vida de oração, do que queremos reconhecer. Precisamos, precisamos. Oração é para receber bênçãos? Pode ser um instrumento para isso, mas, sobretudo, a oração é um instrumento para que nós nos tornemos mais parecidos com o nosso Redentor. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Veja comigo, então, aqui, retornando ao texto, a união com Cristo e a oração como meio de graça nesse processo de santificação, quando Jesus, no texto, diz, vigiem e orem. Para quê? Para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, e muita gente boa associa que comentaristas, esse Espírito seria uma alusão não ao meu Espírito, não ao seu Espírito, mas ao Espírito Santo de Deus, que está sempre pronto para nos socorrer, para nos abençoar, para nos pastorear, para nos encaminhar nos santos e retos caminhos do Senhor. E o texto continua, está pronto, mas a carne é fraca. E a carne aqui, eu estou trabalhando, não como a velha natureza pecaminosa que habita em mim e você, mas a carne aqui como a nossa estrutura física mesmo. Nós não temos em nós mesmos força suficiente, nós precisamos do poder de Deus. Eu tenho a responsabilidade de envidar esforços e fazer tudo para que eu seja mais parecido com Cristo Jesus, mas sozinho eu não consigo, eu preciso do Senhor, bendito seja o nome do nosso Redentor. Amém, queridos? Eu queria ressaltar duas verdades aqui, nessa palestra, e as duas verdades desse texto são as seguintes. Em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, viver uma vida de santidade, exige esforços. Eu vou repetir. Fazer a vontade de Deus, viver uma vida de santidade, exige esforços. De certa forma, irmãos, a nossa tendência natural é ir para extremos. É ir para extremos. A gente pensa que porque a salvação é de graça, e de fato é de graça, nós não precisamos fazer nada, não há nenhuma exigência, não há nenhuma responsabilidade. A gente tem uma visão de uma graça que não é bem a graça bíblica. A graça de Deus não nos isenta de responsabilidades, não nos isenta de compromissos, não nos isenta, irmãos, de pagarmos um preço, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Lembra do texto? Abra comigo, por favor, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Sem sombra de dúvida. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Graças a Deus pela graça! Só que o pleno da verdade bíblica é que, sem dúvida, a salvação é graça, mas o discipulado, o viver a fé cristã, o viver como um salvo, tem custo. Por isso, lá em Marcos 8, 34, e não só em Marcos, Lucas fala sobre isso, Mateus fala sobre isso, quem quiser vir após mim, o que é que tem que fazer? A mim mesmo? Se negue? Dia a dia, tome a sua? Cruz? E? E aí? Isso é preço? É claro que é preço. Tem um preço? É óbvio que há um preço em viver para a honra e glória do Senhor nosso Deus. A verdade, meus irmãos, é que em nosso texto de Marcos, capítulo 14, versículo de número 38, os discípulos, eles não estavam pagando preço, de forma alguma. Estão cegos, absolutamente cegos, alienados, acerca de perigos que estavam aguardando eles. Dali a poucos instantes, Jesus seria preso, os discípulos seriam dispersos, o Senhor seria ilegalmente julgado, torturado, morreria numa cruz, esse é o contexto. Só que eles não estão absolutamente conscientes disso. A gente poderia dizer que eles estão indolentes, alienados, e são, nesse momento, irresponsáveis. Irmãos, esse é um quadro de muitos. Esse talvez seja um quadro da sua vida em alguns momentos específicos. O mesmo pode ou está ocorrendo com muitos de nós hoje. Muitas vezes nós nos encontramos cegos com respeito aos perigos espirituais que nos cercam. O mundo jazou maligno. O diabo, nosso adversário, anda em derredor procurando a quem possa tragar. Nós estamos numa guerra. tremenda. E nós não poderemos vencer essa guerra usando as armas do mundo. A gente só vence usando as armas do Senhor. E a gente precisa estar preparado. A santificação, como um processo, é um meio de estarmos preparados para as lutas, para os embates, para os problemas, para as tentações que vão nos assediar e que nos assediam constantemente. Irmãos, nós podemos dizer sem dúvida que os apóstolos estão cansados. Muitas vezes nós estamos cansados também. A fadiga e o estresse daqueles dias explicam muito do porquê eles preferiram dormir, em vez de orar e estarem ali orando junto com o Senhor. Mas não justificam o sono. Você tem uma vida atribulada, você tem uma vida corrida, você trabalha, você é pai, você é mãe, você cria filho, você tem que prestar atenção no seu pai e na sua mãe, tem que cuidar de um monte de coisa, você é exigido, tem tanta coisa para você fazer. E muitas vezes, nesse turbilhão, nós nos esquecemos de cuidar da nossa alma na presença do Senhor, de nos fortalecermos na presença do Senhor. A oração é um instrumento para que sejamos mais parecidos com Jesus, mas a oração também é um instrumento de fortalecimento. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. A gente cai em tentação quando a gente está fraco, a gente cai em tentação quando nós não estamos suficientemente fundamentados na palavra do Senhor, suficientemente fortalecidos no Espírito para enfrentar essas lutas que todos os crentes possuem. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo e eu tenho certeza que os meus colegas, que os outros palestrantes vão falar muito sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus e pela mediação do Espírito Santo do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Ele nos deu do seu Espírito e precisamos aprender a orar também, como diz a palavra do Senhor, no Espírito, não na nossa própria sabedoria, não com a nossa própria inteligência e a gente só aprende a orar orando, a gente só aprende a orar na dependência do Espírito Santo e nós precisamos desenvolver isso na nossa vida para a nossa santificação, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém, queridos? Determinado autor nos lembra que nunca será com a nossa própria força, com a nossa própria força de vontade, mas sempre será na força do Senhor que nós vamos vencer todo tipo de gigante, todo tipo de adversário, todo tipo de problema, todo tipo de tentação, bendito seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Mas uma coisa não invalida a outra, é nossa responsabilidade. Eu preciso do poder e da força do Senhor, mas é nossa responsabilidade nos colocarmos nesse caminho, nessa estrada da santificação. E para isso, o que a gente precisa fazer? Vamos dar uma olhada? Romanos, capítulo 6, versículo 17. Em primeiro lugar, esforce-se por obedecer. E um dos mandamentos do Senhor para mim e para você é orar e sem cessar. Vamos repetir? Orar e sem cessar. Então, é preciso, eu sei, e se eu perguntasse aqui, olha, você já já teve preguiça para orar antes de dormir? Eu tenho certeza que muita gente vai dizer, sim, tive sim preguiça de orar antes de dormir. Eu tenho certeza que se eu perguntar que, olha, a oração, às vezes, você deixa para segundo, terceiro plano porque ou bate uma preguiça ou porque talvez você, não, Deus sabe, Deus conhece. Tenho certeza que todos nós teríamos experiência nesse sentido. Mas, irmãos, esforce-se por obedecer e de maneira especial a este mandamento. Orai sem cessar. Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus diz assim, o evangelista diz assim, então, Jesus ensinou acerca do dever de orar sempre e nunca esmorecer. É isso, irmãos. A palavra de Deus nos fala. Quando a gente olha para a sociedade secular, as pessoas não têm limites para agradar a própria carne e os desejos pecaminosos. E muitas vezes nós colocamos limites. Por isso que, ah, eu estou cansado, eu não vou para a igreja. Por isso, a gente arruma mil e uma desculpas, mas o fato e a verdade é que eu e você precisamos nos esforçarmos por obedecermos ao Senhor nosso Deus. Também, irmãos, nesse dever nosso espaço de nos esforçarmos, precisamos nos esforçar em fugir e nos desviarmos do mal. Não é apenas orar, é orar e desenvolver a sabedoria espiritual. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, A Bíblia nos diz fujam da imoralidade ou fugir da impureza. E muitas vezes vai requerer de mim e de você esse esforço. Provérbios, capítulo 14, versículo 16, o autor sagrado diz assim, o sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. O sábio precisa aprender a envidar esforços para agradar ao nosso Redentor. Bendito seja o nome do Senhor. Também, queridos, e por fim, aqui nesse primeiro ponto, nós precisamos nos esforçar em buscar as coisas lá do alto. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Resumindo, para viver uma vida santa é preciso, sim, esforço. Isso eu não estou dizendo que esse seu esforço é fruto da sua força interior, da sua vontade inquebrantável. O Senhor nos habilita, mas ao mesmo tempo você precisa ter essa consciência em dar esforços para obedecer, para fugir do mal e para buscar as coisas lá do alto. Amém, queridos? Segundo e último lugar, manter-se santo e consagrado, aí sim, exige um aprofundamento na oração. Manter-se santo e consagrado ao Senhor exige um aprofundamento na oração. Veja aqui o texto mais uma vez, Jesus deixa claro, Marcos 14, 38, Jesus deixou claro nessa passagem que precisamos orar. E, obviamente, nós oramos. Nós oramos bastante nos momentos de crise. Nós oramos quando estamos na iminência de perder o emprego. Nós oramos quando uma doença bate a porta da nossa casa. E nenhum problema, ore mesmo, ore mesmo. Só que a situação, o contexto, as circunstâncias nos quais a gente mais precisa orar, na verdade, é quando tudo vai muito bem. Eu tenho conversado com alguns pastores e essa tem sido a experiência não da minha comunidade unicamente, mas eu acho que é uma experiência aqui em Brasília generalizada, de um modo geral. O indivíduo, ele chega, o indivíduo forma, tem sonhos, aspirações, projetos e começa a orar. Está na igreja, está buscando o Senhor, frequenta a escola dominical, vem aos cultos, participa das reuniões de oração, é dizimista, está caminhando. E, de repente, ele começa, por graça divina, a crescer, a prosperar, a ascender socialmente. A vida dele vai melhorando. E, voilá, o que acontece? Ele não vem mais à igreja como vinha. Ele não participa mais dos cultos como participava. E começa a ter uma série de problemas. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa entender que necessitamos da oração, sem dúvida, quando as coisas estão ruins, que é o contexto de Marcos 14, quando as coisas estiverem ruins, a gente vive num mundo tenebroso, devemos orar. Mas, quando tudo estiver bem, quando você estiver caminhando bem, prosperando, abre teu olho, porque aí você pode tirar os teus olhos do Senhor, você pode começar a confiar em si mesmo, você pode relaxar, e, nesses momentos, você pode cair. a maioria dos casos que eu vi como pastor, que eu acompanhei, que eu presenciei, de quedas, de queda, não foi quando a vida do indivíduo estava um turbilhão de problemas. Foi quando o indivíduo estava navegando em águas bem tranquilas, com certo dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Cuidado com isso. precisamos tomar cuidado com isso. Irmãos, a vida de santidade é impossível sem uma vida de oração. Vamos repetir. A vida de santidade é impossível sem uma vida de oração. Você não vai aprender ser santo se você não se encontrar com aquele que é santo, santo, santo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? A verdade, irmãos, é que ninguém verá a Deus sem santidade. Você sabe lá as bem-aventuranças de có, né? Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Verão a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que é um texto também bastante conhecido. Seguir a paz com todos e a santificação. Os entendidos aí em língua portuguesa, você tem uma vírgula e essa vírgula o que procede é explicativo. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Absolutamente ninguém. Por isso, irmãos, precisamos tomar bastante cuidado Deus tem a misericórdia. Termino aqui. No processo de santificação, o Espírito Santo, ele usa a palavra, o Espírito Santo usa o culto, usa um irmão, usa uma irmã, usa uma circunstância, mas o Espírito Santo usa também a oração. Ele vai falar ao nosso coração, ele vai orar em nós, ele vai fazer uma grande obra quando os nossos joelhos se dobrarem na presença dele. Amém, queridos? Esforce-se por viver uma vida santa e reta aos olhos do Senhor, dependendo do poder de Deus. Faça essa oração, Deus me ajuda, Deus me dá graça, me dá poder, capacita-me em nome de Jesus. irmãos, ore, ore em todo o tempo, não apenas quando as coisas estiverem ruins, na verdade, eu creio que Deus muitas vezes lança as tempestades, os problemas, há muitas bênçãos de Deus travestidas de problemas, há muitas bênçãos de Deus travestidas de doenças, e ele manda para que nós não nos percamos, para que nós oremos mais, para que dependamos mais dele. Amém? Bendito seja o Senhor. Eu queria ter um tempo de oração com você, estou dentro do tempo, eu acho que estou, né? Curve a sua fronte, enquanto eu vou falando, eu gostaria de fazer um desafio, queria que você em primeiro lugar pensasse, se você tem realmente se esforçado pelo Senhor, pela obra de Deus, por sua própria vida na presença do Senhor, você já foi salvo graciosamente, gratuitamente, querido. Agora, por favor, em nome de Jesus, não se iluda, discipulado é um processo e discipulado tem custo. Pergunte para si mesmo se você tem pagado esse custo, se você tem vivido uma vida em consonância com a vontade do Senhor, se você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, se você está fazendo tudo o que deveria fazer, se você tem caminhado nessa dimensão, se não, Deus me ajuda, em nome de Jesus. Entenda que uma vida santa requer de mim e de você certo grau e certo nível de esforço. Entenda isso em nome do Senhor. Entenda que você precisa orar em todo o tempo, nos bons momentos e nos maus momentos. Eu diria que você precisa orar mais nos bons momentos, viu? indo na contramão. Cuidado com as ciladas de Satanás quando tudo estiver indo bem. Você continua sendo pó e você continua necessitando da graça do Senhor. Tenha um tempo de oração com o Senhor. Fale com o Senhor. Peça que Ele sonhe o teu coração, sua mente, sua alma. Peça que Ele fale com você nesse momento. depois de alguns momentos vou pedir o reverendo Fábio dar conta de orar, varão. Que faça essa oração para a gente. Por favor, reverendo. Depois de alguns momentos. O bendito Deus e Pai, a noiva do teu filho está aqui reunida, prostrada diante da tua santa presença, em súplica, em oração. E o nosso coração, Senhor Deus, está grato por esta oportunidade de edificação, de crescimento, de rememorar verdades, de sermos confrontados por estas verdades, mas ao mesmo tempo consolados por estas gloriosas verdades. Te louvamos porque a iniciativa de nos conectar com o Senhor Jesus numa união eterna foi do Senhor nosso Deus. Te louvamos porque quando Ele foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. e quando Ele ressurgiu, nós ressurgimos com Ele com vida abundante. E fomos transportados de uma maneira tão extraordinária, Senhor, que hoje já estamos reinando com o Senhor Jesus, pois estamos assentados nas regiões celestiais com Ele, de onde nós já governamos com Ele. e esta verdade, Senhor, é que nos garante que no processo da santificação, nós teremos êxito, seremos bem-sucedidos, não porque há forças em nós, mas porque além de estarmos unidos no Senhor Jesus, Ele disponibiliza esse meio precioso, esse bem precioso que é a oração. e o nosso Senhor Jesus, Redentor nosso, foi um homem de oração, um homem que gostava de estar na presença do Senhor, nosso Deus e Pai. Ele ensinou sobre oração, pela palavra, mas também pelo exemplo, Ele se curvou diante do Senhor e deleitou-se na Tua presença e os discípulos viram isso. Mas no momento de embate, de luta, de tentação, de desgaste emocional e físico, os discípulos não conseguiram orar. Eles estavam sonolentos, desatentos, e foi nesse contexto que o nosso amado Redentor proferiu essas palavras que nós ouvimos aqui nessa noite como alerta, mas também como um consolo para a nossa vida. Porque o caminho está pavimentado para acessarmos a presença do Senhor nosso Deus em oração. Livra-nos, ó Deus, livre de que os seus soldados fiquem sonolentos nas trincheiras da vida, nas batalhas que são travadas, que os teus filhos vigiem e orem, busquem no Senhor nosso Deus revestimento de poder para vencer as tentações, os assédios, o pecado que tenazmente nos assedia e assim corramos a corrida da fé cristã com perseverança, com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Oramos para que o Senhor Deus anime a tua noiva, para que o Senhor Deus visite a igreja aqui nessa noite e para que o Senhor Deus continue presidindo sobre nós em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. que preciosidade. Olha só, na nossa conferência nós temos esse momento a abertura pontualmente às 19h30, a gente ora, lê Bíblia, a gente canta louvores a Deus e passa a palavra para o palestrante. E aí a gente tem uma pausa, porque nós queremos acolher vocês com o nosso coração franqueado, as portas e a porta do nosso coração, mas também oferecer a vocês um momento de coffee break para você poder circular, visitar a livraria que está ali no salão anexo e também relaxar, conversar um pouquinho, ir ao banheiro, tomar água, essas coisas todas. Mas você precisa estar de olho no relógio, porque às 21h nós estaremos aqui iniciando novamente com canções, com leituras bíblicas e para ouvirmos a segunda palavra da noite. Eu quero, antes de dar a oportunidade de você ir ao salão anexo, dizer da minha alegria de ouvir a banda Dorte, que delícia, que som maneiro diria a juventude, que som maneiro, mas não só o som maneiro, porque esses meninos, dois, diga-se de passagem que dois são ovelhas aqui do nosso pastoreio, irmãos muito queridos, que é o Davi e o Rodrigo, não quero fazer lobby para que vocês também fiquem à vontade nas igrejas onde vocês estão servindo, mas assim, e essa música dos salmos, que delícia, cantar os salmos, obrigado, irmãos, obrigado. Reverendo Reginaldo, nossa gratidão, tá? Por atender o nosso convite está conosco. Nós vamos para o Coffee Bake e depois o sávio vai trazer pernambucano, comedor de cuscuz com bacon e ovo mexido, essa insustância, então nós vamos ouvir. Nós ouvimos um carioca, ouvimos um carioca, Reginaldo é carioca, vivendo na nossa cidade há muito tempo, e depois o pernambucano. Vamos ao Coffee Bake? Que horas a gente vai estar de volta aqui? 21 aqui, não é para sair de lá 21 não, 21 aqui. Vamos ao Coffee Bake. e aí Obrigado.